E agora vamos lá gente, se prepara porque está pintando o recadão do coração e a minha munição E Whitney Houston E agora vamos lá gente, se prepara porque está pintando o recadão do coração e a minha munição E agora vamos lá gente, se prepara porque está pintando o recadão do coração e a minha munição